Música Show your wet hair then show your dried hair Música Música E eu tô desde manhã esperando meu cabelo secar Ele só secou agora, eu tomei banho depois do treino 11 horas da manhã eu já tava de banho tomado Que eu acabo de treinar às 10 Aí Gente, meu cabelo só foi secar agora E são 5 horas da tarde Que nossa, muito tempo Que isso Gente, eu tô gravando aqui Minha irmã da mesma espécie que eu Somos elfos É um elfo, é isso? Por que você solta esse filtro agora? Não, eu usei ele 3 vezes no máximo Não tem E a gente tá gravando um vídeo Tudo bem, pode falar Enquanto eu gravo o histórico Não tem problema Não tem problema Será que é bonito? Olha Tá capir branco Eu gostei, olha o que a gente tá Peek Brother Pay Per View Olha ali o Gil A Ju E o Lilio comendo Ela viu o que foi feio O que aconteceu com ela Ai, gente Olha, agora eu tô me sentindo sabe o que? Não, daquele bichinho Que tem um rabinho que brilha Ai, gente Fala aí o nome Ai, meu Deus Bom dia, gente E aí, como vocês estão? Eu tô animada pro paredão de hoje, né? Hoje tem paredão É a eliminação Então vamos ver quem vai sair Espero muito que seja o Bil Vai dar um nó no jogo? Vai Mas eu não quero que seja a Juliette E vou andar de bike Ai, tô animada Ai, meu Deus Ai, se eu tirar ela daqui Ela vai cair Ai, meu Deus Meu Deus Calma, calma Tá indo, tá indo Foi, gente Agora eu vou andar de bike E é isso, né? Uh-oh Tchau 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 Tchau